Vou apresentar o seu novo painel Home Maragogi. O painel Home Maragogi foi feito para você que está antenado no que há de mais atual na decoração de interiores. Então vou apresentá-lo para que você possa conhecê-lo melhor. De dimensão, ele tem 1,81m de largura por 1,54m de altura e comporta televisores de até 60 polegadas. E o detalhe das portas, pipados, o que há de mais presente na arquitetura hoje. E ainda as portas de correr, para que você possa deixar tudo bem organizado e guardadinho. Fantástico, não é mesmo? O painel Home Maragogi ainda possui tampo com espessura de 37mm, porque nós sabemos que a qualidade é o que mais importa. E para finalizar, pensamos em beleza e modernidade. Olha só esta parte superior, que conta com espelhos decorativos e prateleiras para a sua decoração. Magnífico, não é mesmo? Magnífico, não é mesmo? Magnífico, não é mesmo? Abertura